Pra acompanhar comigo a novidade sobre um crime que chocou o país. A mãe, acusada de matar a própria filha, você tá vendo aí, esse é o caso da Isis Helena. Essa mulher que você tá vendo aí é acusada de ter matado a própria filha. E essa mulher foi encontrada morta dentro do presídio de Tremembé, aqui em São Paulo. Deixa eu conversar com o Bruno Piscinato pra saber dele o seguinte. A mãe da bebê Isis Helena, ela teria se envolvido em várias confusões na cadeia, né Bruno? Exatamente, Matheus. Tem documentos que comprovam, né, xingamentos, até ameaças, que a Jennifer Natália Pedro, né, a mãe da Isis de 26 anos, estaria sofrendo dentro da cadeia. Problemas depois que ela foi pra lá, depois de cometer esse crime com a filha, né. Esses documentos vão ser anexados. A Jennifer, quando foi encontrada morta, ela estava numa cela, onde cumpriu uma espécie de castigo na prisão. A mãe da Jennifer, a dona Rosa, não acredita que a filha tenha tirado a própria vida. Ela realmente acredita que alguém tenha agredido, tenha feito alguma coisa pra filha dela. Pra gente relembrar um pouco o caso, Matheus, como você disse, um caso que chocou o país. A Jennifer, a mãe da Isis, ela acabou, depois, o corpo da Isis foi encontrado próximo a um rio, onde teria sido enterrado. E a Jennifer contou várias versões com relação a esse crime. Primeiro, ela disse que teria saído de casa e deixado a menina com o avô. Vale a pena a gente lembrar que a pequena Isis tinha microcefalia, né, tomava remédios, muitos remédios. Depois, ela contou uma outra história, dizendo que tinha dado mamadeira pra menina, e que a menina teria passado mal e morrido. Enfim, a Jennifer foi presa, foi levada, ela estava prestes a receber, inclusive, habeas corpus, Matheus, pra responder o restante do processo em liberdade. Mas aí o corpo dela foi encontrado, então, nessa cela, ela estava sozinha, com um pano amarrado no pescoço. A princípio foi dado como morte, né, mas a morte vai ser investigada como morte suspeita, pra ver se ela teria sido assassinada ou alguma coisa assim, dentro, realmente, do presídio de Trememberg. A gente vai ouvir agora a entrevista do advogado da Jennifer, da mãe da Isis. Neste último procedimento, que fez com que ela fosse colocada no castigo, ela reclamou de uma situação de perseguição. Isso tudo foi registrado, isso tudo tá lá. E ela disse que ela era constantemente ofendida, que a perseguiam, que a xingavam, e isso acabou fazendo com que ela perdesse a calma em determinadas situações, e em razão disso disseram que ela praticou faltas disciplinares. Gente, pera um pouquinho só. A mulher é uma assassina. A gente diz aqui mãe porque é o que consta no registro de nascimento da criança. Mas essa mulher, ela fugiu de todas as responsabilidades, ela nunca gostou dessa criança. Isso foi mais do que comprovado. Agora, o advogado ali, Jorge Wilson, querendo vitimizar ela, de que ela estivesse passando por uma perseguição dentro da penitenciária, me poupa, é uma assassina. A situação é muito complicada, com certeza, Matheus. E o sistema penitenciário, precisa ver os agentes, né? Se os agentes observaram alguma coisa de anormal, né? Mas existe uma regra lá dentro da cadeia que nós sabemos. Enfim, uma situação dessa, uma mãe que tira a vida da própria filha, acabou dando no que deu. Eu nem vou dizer essa palavra aqui porque mãe não é porcaria nenhuma. Uma assassina que tirou a vida de uma criança indefesa, ponto final. Sabe, essa papagaia de chamar de mãe, só na questão cível, que consta lá no registro de nascimento. Agora, uma bebezinha que tinha microcefalia, estava comentando aqui com o Montanha agora, enquanto a gente via a reportagem, essa mulher, ela não quis assumir as grandes responsabilidades que uma criança especial exigia dessa mulher. Isso é fato. Ela abandonou o lar, se envolveu em encrenca, deixou a menina em situação de desproteção por várias vezes, matou a menina. Meu Deus do céu, é tanta crueldade. Estava na cara que essa mulher, quando caísse na penitenciária, as detentas iriam fazer alguma coisa, porque isso é inaceitável. Agora, inaceitável também tentar vitimizar essa mulher. Me poupe. Sabe, o crime que ela cometeu chocou o país. Você que está me assistindo agora, que é pai, poxa, imagina o tanto quanto isso deve doer no teu coração. Você que é mãe, nem se fale, que gerou a vida. E essa mulher simplesmente exterminou, aniquilou, destruiu, acabou com a vida de uma criança, que foi da pior maneira possível. Agora, querer vitimizar essa assassina, me desculpa, que argumento frio, desnecessário.